Quem acha Me defendendo Da dor tão cruel Dessa saudade Que por infelicidade Meu pobre peito invade Batuque É um privilégio Ninguém aprende samba No colégio Sambar É chorar De alegria É sorrir De nostalgia Dentro Da melodia Por isso agora Lá na penha Eu vou mandar É meu samba 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 É meu samba